Vocês gritam, gritam, falou! Aline surta e gospe na cara de César Black. Será expulsa? Mais uma notícia do Big Brother, pessoal, chegando. Mas antes, deixa o seu like aí no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. E agora vamos para a notícia! Teve bate-boca, gente, aí logo após, antes, na verdade, gente, da festa da noite desta quarta-feira. O Black e também a Domiti, eles estavam conversando sobre aquele babado que teve, né, gente, da volta de Larissa. Então, ali surgiu o bafafá, gente. Aline e também a Bruna partiram para cima de César Black. Elas discutiram, gente, por causa daquela fala que ele falou, comentários sobre o corpo, né, gente, das meninas e também xingou uma delas. Mas ele pediu desculpa, né, pessoal? Mas mesmo assim, o barraco se formou, gente. Então, a Bruna, pessoal, ficou toda histérica, foi para cima, gritou na cara dele, chamou ele de machista, pessoal. Isto mesmo, bem forte, bem alto, gritando na casa. Um escândalo, pessoal. Não aguentando tudo isso, só ouvindo calado. Então, o César Black para a conversa e fala assim, você me respeita. Ou, quando falou ou, gente, a Aline foi para cima dele também, cuspindo na cara, falando alto, gritaria. Então, muitos internautas estão comentando, gente, que ela também passou dos limites. Uma planta falando desse jeito, passou dos limites. Não pode cuspir na cara? Ou pode, pessoal? O que será que vai acontecer? Os internautas estão comentando muito sobre isto. E pode acontecer o pior para a Aline também, gente. Logo após isso, a produção chamou atenção de Aline e também de Bruna, pessoal. Porque as duas fizeram um bafafá, uma gritaria e uma treta, gente. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam de tudo isto, pessoal. De que lado vocês estão dessa história? Se é do César Black ou das exertas? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. Comente aqui abaixo, queremos saber. Pessoal, e as que sugerem mais informações sobre isto, gente. Vale lembrar que nesta noite, né, gente, tem aí a eliminação, né, pessoal, de algum dos imparidados que está Aline, Amanda e o César Black. Quem vocês estão torcendo? E dessa treta que aconteceu antes da festa, pessoal, para de que lado vocês estão dessa história? Se vocês são o time do César Black, comente aqui abaixo também. E nessa treta também, pessoal, a Bruna criticou bastante. E a Bruna também falou mal ali, chamando que ela falou besteira, xingando ali a Domitila também. Só que a Domitila não deitou para ela e falou com a educação que queria conversar com ela. Mas a Bruna não quis e partiu para cima também aí do César Black. Deu o que falar, pessoal. Mas assim que sugerem mais informações sobre isto, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Fico por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.